E aí moçada, beleza? Beleza? Meus irmãos, hoje eu tô aqui na Toca da Oiticica Vim só fazer um complemento àquele vídeo que nós vimos domingo passado, né? Fazer um campingzinho aqui E eu não mostrei mais ou menos como é que ficou aqui a... Nós estamos fazendo aqui, pessoal, uma base aqui de baixo, lá da casa Sabe o que é a casa, né? Tá em cima, e aqui... Nós estamos fazendo aqui uns tripé, umas mesas aqui Vamos fazer um fogão aqui de baixo, porque quando chove no molho, né? A gente tá guardando todas as coisas, tudo aqui de baixo aqui Vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês pra dar complemento àquele vídeo passado lá, beleza? Bom, pessoal, só mostrar aqui uma visão panorâmica aqui, ó Ela é a entrada, né? Tem esses banquinhos aqui Tem muita cadeira aqui, nossa toca Tem muita construção, né? Essa mesinha aqui, já faz tempão que eu... Que eu mostrei pra vocês aqui Acho que foi a primeira coisa que eu fiz aqui debaixo da toca da Oitsigo Foi essa mesa aqui Certo? Tudo artesanal Esse fogão de chão aqui Foi o primeiro que eu fiz Aí depois eu fiz um fogão suspenso, né? Um fogão a lenha Mas eu acho que eu vou desmontar esse fogão e levar lá pra debaixo lá, certo? Aqui era um fogão com refletor Esse quadripé também Acho que tem mais de cinco anos que eu fiz esse quadripé Já se desmanchou, já fiz de novo Aí tudo que é de madeira que eu vou encontrando na rua Na nossa propriedade rural Os caras vão me dando Eu vou trazendo pra cá Essa outra mesa também aqui Faz um tempinho que a gente fez Foi eu e o Lúcio que fizemos essa mesa aqui Já tá com mais de anos Só que como Aqui não tem cobertura Aí chove muito E acaba Com o tempo ela vai se ter compondo, né? E eu tenho muita lenha, né, pessoal? Tenho muita lenha estocada, né? Lenha Ali eu tenho umas lenhas, ó Essa lenha aqui São o resto de madeira que a gente vai encontrando aí no sítio E a gente vai juntando Aqui é tudo madeira pra fazer fogo Armadilha Quero que faz nossas vivências, né? Ali é marmeleira, ó Ali é marmeleira que a gente quer fazer Cadeira mateira Arapuca Certo? Tem muita madeira ali também, ó Aqui também tem muita madeira estocada Até bambu Se parece bambu, consigo Difícil a nossa região Tem eucalipto Tem sabiá Marmeleiro Juremo Certo? Aí banquinho Esses bancos aqui eu pego tudo em poda de Nas cidades O pessoal joga Algumas madeiras fora Eu recolho Algumas cadeiras que eu fiz, ó Beleza? Ali é caveirinha, né? Essa caveirinha aí que eu achei também Tem outra aqui Depois eu vou Arrumar um cantinho pra essa caveira também Caveira já é um símbolo de resistência Do sertanejo, né? Aqui, pessoal É onde nós estamos trazendo Tudo pra cá Certo? Estamos trazendo aqui, ó Tem uns pompidril Tem um água Eu vou trazer um Algum garrafão que tem um ali de 20 litros Eu vou trazer pra cá Certo? Esse aqui é um As brogas que eu trouxe pra fazer Pompidril Inclusive ela já tá entortando É... Tem um broga aqui pra Boudril Rendril Certo? Aqui tem um Água pura Pra purificar água Tem um tempero Açúcar Café Alguns pratos que eu trago pra cá Ó Nossa cabacinha Colher de madeira Panela Batone Certo? Chinela minha ali Muito banquinho pra sentar Esse quadril Esse tripé aqui foi feito Da última vez Esse bagzinho aqui é meu Quando eu vou dar as minhas voltas Me mata Tá esse meu bag aqui Então é isso aí, pessoal Vamos Vou mostrar agora A casa aqui Beleza? Pessoal, essa casa aqui Quem construiu ela Foi eu e o Lucério Lucério da casa Cotelaria Casa da Ábre Certo? Ela é toda feita de 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 Como é que é, rapaz? Eucalipto Certo? Infelizmente Esse eucalipto Não é tratado Mas Eu faço de tudo aí Pra bater Os cupim aí Toda semana Eu venho matar cupim Certo? Quer que o Léo Joga um banho de óleo Nela aí Vai Já tá aguentando Em cinco anos Muito bacana, viu, pessoal? Hoje eu não vou subir, pessoal Sim, eu quero mostrar outra coisa A escada nova, né? Vocês se lembram que os vídeos anteriores Tinha uma escada aqui, ó Vocês se lembram que tinha uma escada subindo aqui, ó? Infelizmente a escada Se acabou, pessoal Com chuva, né? Ficou levando chuva aqui Cinco anos não tolerou as chuvas E eu acabei Nós fazendo essa escada aqui Toda de maçaranduba Essa escada aqui É toda feita de maçaranduba Aqui, ó Tá lá em cima, lá Aqui não tem fim, não Maçaranduba Eu tratei com o olho queimado Certo? Toda parafuso Parafuso extavado Você vê que Que o eucalipto é uma madeira fraca, né? Mas A gente vai Tentar manter aí Tratar ela aí Para durar menos Mais uns cinco anos aí Deus quiser Eu já aguento Mais um bocado de ano Certo? Mais uma vez Mostrando aqui Nossa Nossa mesinha aqui Que eu fiz, né? Toda pregada Beleza? Aqui embaixo Vou trazer mais coisa para cá Você tem mais panela, garrafa, faca Quero deixar bem organizadinho Esse negócio aqui Porque aqui é uma base fixa, né? Que é minha Terreno é meu Né? Para quem não conhece Essa árvore aqui, pessoal É uma oiticica, né? Uma árvore É Endêmica da Caatinga, né? Essa árvore aqui Tem mais de cem anos Pessoal Aqui passa o riacho aqui, ó Esse riacho aqui, pessoal Ele corre seis meses ao ano Oito meses Ele seca no verão Quando chegar no mês de agosto Esse ano ele pegou muita recarga Viu? Muita recarga Eu acredito que esse ano Ele vai secar Mas não todo Aí a gente consegue coletar água lá Deixa eu chegar mais próximo lá A gente consegue coletar água aqui Para fazer Cozinhar Claro que a gente Filtra primeiro, né? E trata depois A gente não bebe dessa água, né? A não ser que a gente trate E purifique ela, né? Mas é uma água Que tem bastante mato, né? Não é uma água potável Mas é uma água Que dá para tomar um banho Dá para Tem muito mato Mas tem uns cantos ali Que dá para você Tomar um banho E dá para cozinhar com ela, né? A gente não bebe dela Certo? Aqui é uma visão de longe aqui, ó Pegando aqui tudo aqui, ó Beleza? Então, pessoal É o seguinte É Questão de segurança Eu não vou dizer qual é a cidade Que está localizada A minha base Mas É aqui no Ceará Quem é meu amigo Que sabe onde é, né? E Faço o convite Para quem quiser vir conhecer Quem quiser fazer uma vivência Um acampamento aqui Certo? Pode vir Será muito bem recebido Certo? Por mim E pela minha família Aqui é dentro de um sítio, né? Nossa propriedade A casa do sítio está Mais ou menos uns 500 metros daqui Mas é uma propriedade Particular, né? Aqui Foi por isso que eu Quis fazer Essa base fixa Justamente para eu fazer Os meus vídeos, né? Trazer os amigos E praticar o buscrest Praticar a sobrevivência Fazer acampamento Campismo Reconectar com a natureza Beleza? É isso aí mesmo Aqui é um tom Aqui da casa Da árvore Faz um tempão Que eu não gravava ela Essa casa Ela tem 4 por 3 Ela é 4 em comprimento Por 3 de largura E a altura dela Ela tem 3 metros e 20 de altura Certo? Muito massa mesmo Vamos só fazer um vídeo Agora para encerrar E vou editar esse vídeo E subir para o YouTube Para vocês Compartilhar aí E curtir aí É isso aí É isso aí pessoal a ideia aqui ó, deixa eu fazer outro vídeo aqui ó, aqui embaixo a ideia é fazer um fogão aqui ó, fazer um fogão suspensa aqui ó, fogão a lenha certo, e uma lavanderiazinha para lavar as traias né, lavar as panelas, os pratos certo, agora sim vamos encerrando por aqui pessoal, obrigado mais uma vez pela paciência aí, eu acredito que muita coisa boa ainda vai sair daqui, muito vídeo bom, muito acampamento bom, pernoites né, então se quiser uma data bem breve aí a gente vai fazer um encontro aí dos materiais nessa nessa base aqui, beleza? Galera, fique com Deus, aquele abraço né, e mais uma vez né, força e honra, sertão